Para, para, para tu Para, para, para tu Hace algunos dias no se nada de ti Pierdo tu rastro sin remedio cuando escapas de mi No hay mensajes, ni llamadas, ni un encuentro casual Desaparecen tus señales, no hay camino que andar Y ahora estas tu en la guitarra girando así Y ahora estoy yo en el recuerdo de un día feliz Ya vendrán más días del sol Vamos a dar la media vuelta Siempre hay un fin y siempre hay vida nueva Ya vendrán más días del sol Vamos a dar la media vuelta Siempre hay un fin y siempre hay vida nueva Para, para, para tu Para, para, para tu Ya se fue aquel tiempo de quererte buscar Pois as ventanas se han cerrado e já não me ves passar Dijo adiós àquela luna e o sofá entristeceu Não há luzes, nem copas de vinho, já não há fuga, já não E agora estás tu, na guitarra, girando assim E agora estou eu, no recuerdo de um dia feliz Já vêm mais dias de sol Vamos a dar a media volta Sempre há um fim, sempre há vida nova Já vêm mais dias de sol Vamos a dar a media volta Sempre há um fim, sempre há vida nova Já vêm mais dias de sol Vamos a dar a media volta Sempre há um fim, sempre há vida nova Para, para, para tu Para, para, para tu Para, para, para tu Vamos a dar a media volta E aí E aí E aí